Música Pessoal, esse aqui é o Harder Stingbeck Colane Eu já fiz um videozinho rápido falando sobre ele E agora nós vamos fazer um review completo desse aerógrafo Mas antes de começar, eu queria explicar a razão desse nome aqui, Colane Colane é um designer alemão, ainda que o nome dele seja Luigi Colane Na verdade o nome de nascimento dele é Lutz Colane Ele é alemão, nascido alemão, filho de pai suíço do cantão italiano E mãe romena, se não me engano Bom, mas esse Luigi Colane, ele faz umas coisas muito interessantes Ele desenha carroceria de carro, ele desenha caneta, ele desenha móveis Eu vou colocando algumas fotos aí de coisas que ele faz E ele foi convidado então para fazer o desenho desse aerógrafo E olhando essas coisas que ele faz, dá para a gente ver claramente A mão dele aqui nesse desenho desse aerógrafo Então, vamos abrir a caixa aqui Aqui nós temos o aerógrafo Uma ferramenta que serve para fazer várias regulagens nele Um copo E essas pecinhas aqui que eu já vou mostrar para que serve Vamos tirar ele dessa caixa Vou tirar essas pecinhas aqui também Para a gente dar uma olhada em tudo Então, esse aqui é um aerógrafo tipo pistola Com a diferença que o gatilho dele Ao invés de ser aqui embaixo Como é o que a gente normalmente já viu em outros vídeos A gente já viu a pistola da Tamiya Já viu uma pistola da Hiwata O gatilho é aqui em cima É uma posição bastante diferente E aqui nesse cabo, no próprio gatilho Nessa parte traseira aqui Está a mão do desenhista Do cara que fez o design desse aerógrafo E por conta disso ele tem também aqui O sistema dele, da agulha Ele é todo externo ao corpo do aerógrafo Então, tudo isso aqui é bastante interessante Esse aerógrafo, ele é bastante customizável Dá para você fazer uma série de regulagens nele E a gente vai ver isso aqui com calma Aqui ao longo do vídeo Ele vem com esse copo aqui Que é um copo de 15 ml Que é um copo atarrachado Entra aqui em cima Mas você pode comprar um copo bem grande Para ele, um copo de 50 ml Que é plástico Ele não é um copo metálico Isso porque ele tem uma variação muito grande De conjunto de bico e agulha Esse aqui é o 08 Ele já veio com agulha e bico 08 Mas você tem ele desde 0,2 até 1,2 Então você tem 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 Que é esse aqui, 1 e 1,2 E claro que com uma abertura bastante grande De 1 ou de 1,2 O copo como esse aqui já fica pequeno Por isso você tem a opção de ter um copo maior Que você vai precisar comprar separadamente Todo esse conjunto aqui Ele é compatível com os aerógrafos da hardware Então esse conjunto aqui de bico Ele é o mesmo dos aerógrafos da hardware Isso aqui tudo é compatível Bico e capa Você pode trocar Botar do Infinity Botar do Evolution Tudo vai entrar direitinho aqui Mas a agulha não Essa agulha aqui Ela tem um diâmetro maior O corpo aqui da agulha Então você não consegue usar Uma agulha dos outros aerógrafos aqui Porque a passagem aqui é mais larga E vazaria tinta se você colocasse aqui Então você pode usar um bico E capa de outros aerógrafos da hardware Mas a agulha tem que ser própria do Colane Se você precisar substituir essa agulha Vai precisar comprar a agulha específica do Colane Esse conjunto aqui da frente Pode ser de qualquer outro dos aerógrafos da hardware Bom, eu comecei dizendo que esse aerógrafo Ele é bastante customizável Você pode regular ele de várias maneiras Então a primeira coisa que a gente vai ver É essa questão aqui do cabo Normalmente você seguraria o aerógrafo dessa maneira Mas esse cabo aqui de trás ele gira E você pode colocar ele assim Colocando um apoio aqui para o dedo Que dá uma firmeza maior no uso É uma questão de gosto Você pode usar ele normal Ou você pode gerar ele um pouquinho aqui E apoiar o dedo aqui Eu acho que assim o aerógrafo fica mais firme na mão Além disso, esse cabo aqui ele sai E aqui nós temos esses dois anéis Que são uns espaçadores Para que serve esse espaçador? Para você afastar o cabo E ele se ajustar melhor no tamanho da sua mão Então se você tiver uma mão muito grande Você pode botar os dois espaçadores Esse cabo vai ficar aqui bem mais para trás Já ficou grande para a minha mão Mas ele se adequa ao tamanho da sua mão Então você tem a posição inicial E dois espaçadores que permitem que você Coloque esse cabo no tamanho que você se sentir mais confortável Outro detalhe é que ainda que ele pareça Que é um aerógrafo só para destros Ele pode ser usado por canhotos também Porque esse gatilho aqui Ele desmonta e ele inverte Você simplesmente gira ele Monta ele do outro lado Ele vai passar a ser um aerógrafo Que também pode ser usado por quem é canhoto Eu vou mostrar isso daqui a pouco Bom, então Nós estamos vendo que a agulha passa aqui por fora Eu vou soltar e tirar a agulha E nós vamos falar dela depois Aqui nós podemos tirar o cabo E aqui atrás nós temos a regulagem Da tensão aqui na mola do gatilho Eu vou lembrar que esses aerógrafos tipo pistola Você quando puxa ele primeiro solta o ar E depois no segundo movimento ele puxa a agulha para trás Essa mola aqui A medida que você aperta aqui Essa peça vai ficando mais tensionada E quando você puxar o gatilho Você vai precisar de mais força Para que a agulha recule Nós vamos ver que aqui dentro Nós temos essa peça aqui E vamos ver se a câmera pega A medida que eu puxo o gatilho ele abre o ar E o gatilho encosta nessa peça É que ele empurra a agulha para trás Para dar abertura Esse espaço aqui Entre a posição de descanso aqui do gatilho E a posição em que ele começa a puxar a agulha para trás Você pode regular E aí você vai fazer uso dessa ferramentinha aqui Que tem mais de um uso E colocando ela aqui Nesse furo você gira E você pode então fazer com que essa peça Ande mais para trás E aí você vai demorar mais tempo Até que o gatilho comece a recuar a agulha Ou pode fazer ela ficar mais próxima do gatilho Ela vai ficar bem próxima mesmo De forma que você abra o ar E instantaneamente você já comece a puxar a agulha Com isso o gatilho vai ficar um pouco mais para frente no uso Ou vai ficar um pouco mais para trás Então você tem como regular a posição do gatilho Se ele vai ficar abrindo a agulha De uma posição vertical para trás Ou se ele vai ficar abrindo a agulha Logo depois que você abrir o ar É uma maneira de você customizar aqui Como é que você vai fazer a abertura do leque Então vamos Já que já estamos falando do gatilho Também com essa ferramentinha aqui A gente solta E aqui nós temos Dois parafusinhos Com a cabeça estravada Tem até como você pegar aqui Para girar E aqui nós soltamos o gatilho E aí basta Girar E inverter a posição de montagem dele Ele aqui tem um carrinho Que é onde ele encaixa o gatilho E aí agora Girando essa peça E invertendo a posição do gatilho Eu faço com que ele fique um aerógrafo Para uso de quem é canhoto Esse carrinho aqui Ele tem Também uma regulagem interna Não sei se vai dar para ver na câmera Ele tem uma rosca ali dentro E com isso você pode Regular esse carrinho Para ele ficar um pouquinho mais para trás Ou um pouquinho mais para frente O que vai aproximar mais ele aqui Dessa posição de abertura Eu vou ter que então agora Tirar essa peça daqui Vou tirar aqui a mola Que faz a tensão E com isso o carrinho todo sai Então isso aqui É a pinça que puxa a agulha E aqui é aquela pecinha Que regula A distância entre o gatilho Começar a abrir o ar E depois ele começar a empurrar a agulha para trás E uma vez que essa peça está fora Com essa mesma chavinha A gente vai abrir aqui O local onde está o selo da agulha Esse é um que Eu sempre falo para não mexer Mas nesse caso desse aerógrafo Ele é bem aqui Externo Então você pode tirar Essa porquinha aqui O selo está ali dentro É um selo de teflon Você vai ter que puxar ele para trás Provavelmente usando o próprio corpo da agulha Eu não vou fazer isso Porque eu não quero mexer na posição dele Mas é bastante simples De trocar o selo da agulha desse aerógrafo Você não precisa de nenhuma ferramenta Que tenha que andar por dentro do corpo do aerógrafo Basta usar essa chavinha aqui Que vem com ele E aqui dando o aperto Você controla Quanto Ele vai ficar Pressionado aqui Para fazer a vedação Interna O teu aerógrafo na verdade É isso aqui Isso aqui é o aerógrafo Tudo isso aqui não interessa O teu aerógrafo está aqui Aqui na frente A gente tem A capa do bico Essa peça aqui É igual Ao do Evolution Mas você Pode substituir Se você quiser Pela capa do Infinity Por exemplo Ela vai encaixar perfeitamente aqui Eu já fiz esse teste Aqui atrás Tem uma borrachinha de vedação E aqui O bico Nesse caso Um bico com Um buraco bem grande Porque é um bico 08 Mas é aquele bico padrão Da Harder Ele tem O selo de teflon Aqui atrás do bico Ele é Auto-centrante Ou seja A própria capa do bico Cuida de manter ele centralizado Aqui no furo Para que o bico fique Perfeitamente centralizado O espaço entre o bico E a capa Seja uniforme E aqui dentro Nós temos A saída de ar Embaixo Tem um terminal De engate rápido Para você Colocar o engate rápido E aqui também A gente pode soltar Usando ainda A mesma chavinha Para a gente poder Tirar esse cabo Aqui eu soltei O engate rápido Cuidado Cuidado porque tem Uma roelinha aqui atrás Que é a que mantém O cabo na posição E aqui Eu tiro O cabo embaixo E aqui tem uma coisa Interessante Que é Você pode soltar Essa peça aqui E aqui eu vou precisar De um alicate Um alicate de teflon Esse prolongador Aqui Ele sai E aqui embaixo A gente tem Um outro terminal De engate rápido Aí você vai me perguntar Para que isso Você imagina Que com esse prolongador Aqui E mais O teu encaixe Da mangueira Em alguma posição Pode ser que isso aqui Fique muito comprido Então você pode Retirar isso aqui Pode retirar Essa manopla E aí você vem Com seu engate rápido E encaixa aqui E Está faltando gatilho Mas dá para perceber Que você pode usar Ele perfeitamente assim Você vai ficar Com esse trecho aqui Mais curto Se você tiver Em alguma posição Que esse cabo aqui Esteja muito longo Esteja te atrapalhando Porque No final daquela peça Ainda iria entrar Este conjunto aqui Você pode trabalhar Com ele assim É uma maneira De trabalhar Mais fácil Se você tiver Um bloqueio qualquer Então você tem Um segundo engate rápido Aqui embaixo Agora Para você mexer Nesta regulagem É o único problema Que eu vejo aqui Aliás É um dos problemas Que eu vejo Porque tem um segundo problema Que eu já vou falar nele Neste aerógrafo É que Essa peça da frente Que permite Você Retirar Este conjunto aqui Ela Para soltar Precisa colocar Uma chave de fenda Aqui Eu não sei por que Se com esta Chavinha Que está aqui Você desmonta Praticamente tudo Neste aerógrafo Por que Que aqui também A gente não tinha Parafuso Com uma cabeça Se estavada Para você poder Soltar Isto aqui Sem o risco De você arranhar Aqui o corpo Do aerógrafo Ou de você Amassar Esta pecinha Eu seriamente Para mim Ficou inexplicável Tudo tão bem Bolado Com tantas Regulagens Com tantas maneiras Diferentes De você mexer No aerógrafo E justamente Aqui Que Você precisa Soltar Esta peça Não tem Um encaixe Para esta chavinha Você vai ter Que colocar Uma chave De fenda Aqui E isso aqui Me lembrou Que a primeira vez Que eu tive contato Com este aerógrafo Foi uma pessoa Que tinha Comprado Este aerógrafo E resolveu Desmontar Para fazer Uma limpeza E montou E ele não Funcionava mais E ela me pediu Se eu podia Dar uma olhada E ela mandou Para mim O aerógrafo E o problema Estava exatamente Aqui dentro Na montagem Ele fez uma montagem Invertida aqui E eu Penei Para descobrir isso Porque eu nunca Tinha visto Este aerógrafo Também não tinha Um manual Na época E foi um Sofrimento Para descobrir Por que Que ele não Estava funcionando Mas o problema Estava aqui atrás E é um dos meus Arrependimentos Porque quando O aerógrafo Ficou funcionando Eu fiz um filminho Mostrei para a pessoa Que ele estava Funcionando Ele falou Você não quer comprar Eu não gostei Esse aerógrafo Não quero ficar com ele E eu deveria Ter ficado com ele Mas na época Também eu estava Com alguns problemas De dinheiro Então achei Que não era a hora De ficar gastando dinheiro Mas agora Ele apareceu No AliExpress Está ele aqui Eu vou botar Uma chave de fenda Com um pano Para proteger Tudo aqui E quando eu tiver Com isso aqui Aberto eu volto Bom, então aqui Eu já soltei Com bastante cuidado Essa peça Aqui nós temos Um retentorzinho Aqui atrás Outro aqui na frente Então para eu retirar agora Esse conjunto Onde tem a mola Que faz o fechamento Da válvula De ar Aqui no fim Dessa peça Tem um rasgo E eu com uma chave De fenda Aqui bem pequena Eu vou Fazer com que Essa peça Desenrosque Da base Do gatilho Para ela sair Aqui pela frente E a gente vê Como é que é Como é que é Então aqui Eu soltei E aqui nós temos Então a Outra parte Da válvula De ar E aqui A base Do gatilho O ar entra Aqui por baixo Caminha aqui Por dentro E vai parar Aqui dentro Dessa câmara Bom Se o ar Está aqui dentro Como é que ele Não vaza Então Primeira coisa Nós temos Um furo aqui Nós temos Uma passagem Aqui para cima E nós temos Essa saída aqui Como é que funciona O sistema Essa peça Entra primeiro E depois Entra a válvula De ar Propriamente dita Que faz o fechamento Nessa situação Aqui Que é O aerógrafo Em repouso O ar Não passa Aqui para trás Porque esse anelzinho De borracha Aqui faz a vedação Contra o corpo Do aerógrafo E o ar Não sai por cima Porque essa borrachinha Aqui faz a vedação Impedindo que ele Entre na válvula E essa terceira borracha Faz a vedação Entre a válvula E esse corpo Aqui E portanto Fica tudo selado Quando você puxa O gatilho para trás Ele afasta Essas duas peças O ar então Entra por aqui Sai por esses furinhos Esses dois furinhos Sobe aqui E sai no bico É Olívia Você também Não está entendendo Mas vai entender Ao mesmo tempo Em que você puxa Esse gatilho Essa mola Ela é Tensionada Então quando você Solta o gatilho Essa mola faz com que Ele retorne Para a posição de fechamento Encosta novamente Essa borracha O ar fica fechado Então Essa câmara Aqui Todo esse trecho Aqui do aerógrafo Está permanentemente Com o ar pressurizado E o que impede Que esse ar Vase para dentro Do corpo do aerógrafo Sai aqui para frente Ou sai aqui por cima Antes de puxar o gatilho Antes de puxar o gatilho É esse conjunto De vedações De borracha Aqui É um sistema Bastante inteligente Muito interessante Porque ele é todo Horizontal Mas Com uma série De vedações Que precisam Ser bem cuidadas Para você não ter problema Então Tem que ter muito cuidado Para não colocar Nada aqui dentro Que possa afetar Essas borrachas Aqui Porque isso vai afetar O bom funcionamento Do aerógrafo E à medida Que esse carrinho Continua A caminhar Para trás Essa peça Encontra Nessa regulagem E empurra O conjunto Da pinça Para trás E aí finalmente Abre a agulha Então no primeiro momento Ele aciona Ao ar No segundo momento Ele aciona A agulha Tudo muito bem Bolado Tudo muito bem feito A engenharia Disso aqui É espetacular E a pessoa Que desmontou Esse aerógrafo Da outra vez Ela fez uma montagem Invertida Aqui E por isso O aerógrafo Não recuava Não funcionava Bom Então como vocês podem ver É um aerógrafo Relativamente Simples Está tudo aberto É muito fácil De você limpar E mexer A mecânica dele É um pouco complexa Mas depois que você Entende o princípio De funcionamento É fácil Se você precisar Trocar a vedação Essas borrachas Aqui Você vai ter que Abrir essa parte Da frente Que não foi um problema Que não foi um problema Eu botei a chave De fenda Aqui E não precisei De muita força Ela abriu com facilidade Então é tranquilo A minha recomendação Só que você proteja Essa parte Do aerógrafo Para caso a chave Escapar Ela não arranha Aqui Então agora Para remontar Isso aqui Que é um pouquinho Complicado Você tem que entrar Com essa peça Pela frente Aqui Lembrando que tem Uma rosca Que ela É que vai dar Pega Nesse carrinho Onde está montado O gatilho E aqui Essa peça Tem que ficar Toda para trás Ok Então você vai Ela entra Aqui pela frente Tem ali O rasgo Onde vai entrar A chavinha E aí Aqui É que é chato De montar Passei o pino Pelo carrinho E agora Ele encontra Aqui a rosca E para a gente Trazer Esse conjunto Para a posição Tensionado Nós vamos ter que Usar aquela chavinha Mas é só Para vocês Entenderem Qual é o processo Agora então Tem que trazer Essa peça Até que Essa mola Aqui Fique Corretamente Tensionada Aqui na frente Vai entrar A válvula De ar Muito cuidado Muito cuidado Aqui A válvula Está na posição E aqui Ele tem Uma posição Certa Porque Ele tem que Casar Com esses dois Furos Que é onde Eu vou Prender o gatilho Então eu tenho Que vir Aqui E ir Roscando Essa peça Até que Ele chegue Na posição Se você tiver Um problema Nessa válvula De ar Você vai ter Que desmontar Todo esse conjunto Aqui Para trocar Esses reparos O aerógrafo Não tem Uma ferramenta Para soltar Isso E não tem Uma ferramenta Para soltar Isso Uma pena Deveria ter Ou talvez Eles não Coloquem Justamente Para ninguém Mexer Nisso Aqui Porque Provavelmente As pessoas Vão Se confundir E vão Ter problema Depois Para montar Que foi o Caso Desse Que eu Recebi Para consertar Então eu Vou Mexendo Nele Aqui Vamos ver Se ele Já está Na posição Ainda Não Corta Um Pouquinho Tá Ok Está alinhado Então ele Está aqui Na posição Uma vez Que a gente Chegou Com essa Peça Na posição A gente Vai montar O gatilho Mas Para montar O gatilho O melhor É você Primeiro Colocar Essa parte Traseira Para ele Ficar Na posição E travar Cadê a rosca Daqui Isso dá Mais firmeza Aqui Nessa peça Ele tem Que ficar Alinhado Aqui Com o Furo E Essa pecinha Tem um Alinhamento Muito cuidado Para isso Aqui Não entrar Errado E Ok Então Só para Entender Um pouco Melhor Essa Porquinha Aqui Ela tem Um pininho Aqui Esse pino Serve como Guia Porque a rosca Ela está No corpo Da herógofa Ela não está No gatilho Então Você encaixa O pino No furo E com Isso Ele orienta O parafuso Para ele Entrar Sem entrar Torto E com a Chavinha Você dá O aperto Sempre Que for Montar Isso Aqui É melhor Esse conjunto Estar Aqui Porque ele Pressiona O gatilho Deixa ele Mais firme Aqui Eu vou Só girar Para ele Ficar Na minha Posição Da mão Direita Agora O que Que eu Vou Aqui Mostrar Para vocês Eu Na hora Que eu Remontei Essa peça Lembra Que eu Comentei Que você Podia Dar Uma Regulagem Aqui Esse gatilho Ficou Muito Para Cima Vamos Ver Se Não Então Olha só É o que Eu disse Lá no Começo Do vídeo Deixa eu Soltar Aqui Quando Você Coloca Esse Pino Que Faz A Abertura E Fechamento Da Válvula De Área Ele Tem Uma Rosca E Dependendo Da Posição Que Você Deixa Essa Rosca Você Pode Botar O Seu Gatilho Mais Na Vertical Como Eu Deixei Aqui Agora E Aí Ele Fica Mais Próximo Do Acionamento Da Agulha Que Você Pode Regular Você Pode Afastar Com Essa Chavinha Aqui Você Pode Trazer Isso Pra Cá Mas Ele O Gatilho Vai Ficar Mais Na Vertical Mas Eu Não Quero Não Vou Deixar Ele Como Ele Veio De Fábrica Então Vou Soltar Essa Peça Aqui Trazer O Gatilho Lá Para Frente Novamente Como Aqui Eu Faço Isso Eu Vou Com A Minha Chavinha E A Medida Que Eu Vou Apertando O Gatilho Caminhando Para Frente Espero Que Esteja Dando Para Ver Entendeu Quando Eu Coloco Essa Chavinha Aqui A Medida Que Eu Vou Apertando O Gatilho Vai Caminhando Para Frente Se Eu Virar Ao Contrário Ele Vem Para Trás Então Eu Posso Regular A Posição Dele Se Eu Quero Ele Mais Na Vertical Ou Mais Para Frente Eu Vou Deixar Ele Como Veio De Fábrica Bem Lá Na Frente Isso Vai Dar Um Curso Grande Entre A Abertura De Ar E O Início Da Abertura Da Tinta Que Pode Ser Regulado Por Aquela Outra Pecinha Que A Viu Parece Meio Complicado Mas Não É Não É Só Uma Questão De Você Entender O Funcionamento Dele Deixar O Gatilho Lá Na Frente Ok Vamos Colocar A Pinça Da Desculpa Posição É Essa Então Lembra Que Essa Pecinha Aqui Ele Só Começa A Abrir A Tinta Quando O Gatilho Encosta Nessa Pecinha Que Empurra Esse Carrinho Para Trás Aqui Ele Está Com A Distância Que Ele Veio De Fábrica Colocamos O Fechamento Aqui E Essa Rosca Que Você Vai Apertar Tanto Quanto A Resistência Que Você Queira Ao Gatilho Abrindo Aqui A Tinta Deixar Ele Mais Frouxo Ok Vamos Montar A Parte De Baixo Lembra Que Tem Uma Borrachinha Aqui Isso Aqui Não Precisa Apertar Demais É Só Encostar Que Ele Dá Vedação Não Precisa Forçar Isso Aqui Vamos Encaixar O Cabo Aqui Nós Temos O Engate Rápido E Para Apertar A 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 Vai Mais Um Pouquinho Opa Fala Tua Arruelinha Tô Fazendo Besteira Lembrando Que Tem Essa Arruelinha Aqui Que Vai Dar A Pressão No Na Manopla Aqui Ok Tá Na Posição Aqui Vamos Montar A Parte Traseira Dele O Bico Com A Capa Aqui É Só A A Proteção Da Agulha E Finalmente Aqui Antes De Encerrar Vamos Falar Na Agulha Como Eu Já Comentei Ela É Mais Grossa Do Que As Agulhas Comuns Então Você Não Vai Poder Usar Uma Agulha Que Vem Com Os Aerógrafos Da Radar Você Tem Que Ter Agulha Propra Dele Nesse Caso Aqui Olha O Tamanho Dessa Agulha Ela É 08 Então Tem Um Tamanho Bastante Grande Nós Vamos Fazer Um Teste Com Ela Mas Lembrando Que Vai Ser Um Teste Um Pouco Mais Difícil Porque Eu Costumo Fazer O Teste Bem Próximo Para A gente Ver Bem O Jato Mas Com Uma Abertura Tão Grande Quanto Essa Aqui Eu Não Sei Se Não Vai Ter Nenhum Problem Aqui Você Coloca A Agulha Ela Passa Ali Pelo Selo Da Agulha Aqui A Trava E O Aerógrafo Está Pronto Para Funcionar Vamos Ver Ele Funcionamento Em Seguida Agora Antes De Terminar Essa Parte Do Víde Eu Vou Falar De Um Outro Detalhe Que Realmente Foi Uma Decepção Para Mim Que É Essa Rebarba Aqui No Gatilho E Aqui Também No Punho Aqui Onde A A Segura E Aqui Atrás Também Eu Num Aerógrafo Tão Bem Acabado Como Esse Aqui Com Engenharia Tão Bacana Vim Uma Peça De Plástico Com Essa Quantidade De Rebarba Que Não Dá Para Entender Nesse Momento Não É Uma Coisa Que Me Incomoda Mas Eu Tenho Certeza Que A Medida Que Eu For Trabalhando Com Ele Essa Rebarba Que Está Aqui Principalmente Essa Aqui Do Gatilho Ela Vai Acabar Incomodando O Dedo Aqui Não Sinto Quase Nada Nem Aqui Mas Aqui Eu Sinto Bastante O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Passar Uma Lâmina Que Bem Fininha Para Recortar Essa Rebarba Deixar Isso Aqui Liso Uma Pena Que Eles Não Façam Isso Na Fábrica Esse Aerógrafo Merecia Um Acabamento Melhor Nessas Peças De Plástico Aqui Pessoal Como Esse Aerógrafo Aqui Ele Está Com Bico 08 Não Vai Dar Para Eu Fazer Grandes Coisas Com Ele Ainda Mais Tando Muito Próximo Assim Do Papel Como Eu Estou Da Câmera Como Estou Acostumado A Fazer Porque Esse Bico Não É Para Isso É Para Fazer Cobertura De Áreas Grandes Você Consegue Fazer Um Controle Bom De Abertura O Gatilho Responde Direitinho Uma Coisa Que Esse Tipo De Acionamento Dele Aqui Dá Muito Mais Controle Do Que Aqueles Aerógrafos De Tipo De Pistola Que Você Puxa O Gatilho Aqui Por Baixo Normalmente Você Faz Isso Com Dois Dedos Ou Com Três Dedos Nesse Caso Aqui Como Você Faz O Acionamento Só Com O Dedo Indicador Ele Tem Um Funcionamento Semelhante A Um Aerógrafo Convencional Em Que Isso Você Tem Mais Sensibilidade Da Abertura Eu Estou Fazendo Aqui Umas Coberturas Com Ele E Mesmo Com Bico 08 Dá Para Ter Um Controle Bastante Bom Do Que Eu Estou Fazendo Da Área Que Estou Cobrindo E Eu Consigo Ter Mais Sensibilidade No Controle Da Abertura Então Consigo Determinar A Área E Fazer O Controle De Abertura Mantendo Ela Constante Muito Mais Fácil Do Que Eu Consigo Fazer Com Um Aerógrafo De Gatilho Como Aquelas Pistolas Que A gente Já Viu Em Outro Review Isso Me Parece Que É Realmente Uma Vantagem Você Tem Efetivamente Um Controle Melhor Você Consegue Manter A A Abertura Constante Com Muito Mais Facilidade Você Tem Mais O Aerógrafo Na Mão Ele Fica Mais Mais Controlável Porque Você Está Usando Apenas O Indicador Para Controlar A Abertura E Com Isso Você Faz Um Controle Bastante Bastante Bom Do Que Você Está Fazendo Eu Senti Uma Grande Diferença Dele Para Essas Pistolas Que A 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 Quando Eu Consegui Um Bico Mais Um Conjunto De Bico E Agulha Mais Fino E Aí Eu Vou Fazer Um Teste Normalmente Como Que Eu Faço Com Os Outros Aerógrafos Mas Dá Para Ver Que Se Você Precisa De Um Preenchimento Diária Ainda Que Com Bico Grande Ele Dá Um Ótimo Controle De Preenchimento Diária Você Tem Muito Controle Sobre A Abertura É Muito Fácil Manter A Abertura Constante Nele Vou Abrir Aqui Mais Um Pouquinho Mas Agora Já Vai Encharcar É Um Bico Grande Mas É Muito Fácil Você Manter Eu Não Perco Eu Fiz Essas Coberturas Diária Toda Aqui Em Nenhum Momento Eu Perdi O Controle Dele Eu Gostei Bastante Desse Sistema De Gatilho Dele Aqui